A CIDADE NO BRASIL A Amstel Gold Race é a maior corrida de um dia na Holanda e uma das clássicas mais difíceis do calendário profissional. Cobre 260 quilômetros de estrada, estreitas sobre as colinas de Lindbergh. E para os holandeses, já se passaram 18 anos desde que eles tiveram um vencedor em casa. Mas em 2019, suas esperanças eram grandes. Nas semanas que antecederam esta corrida, o prodígio holandês Matthew Van Der Poel animou os clássicos da primavera como nenhum outro. A estrela do ciclocross sentiu que era hora de tentar corridas de estrada. Em um nível de turnê mundial, ele acumulou quatro vitórias, mas ainda não conseguiu uma grande. Ele estava procurando igualar a conquista de seu pai, Adrie Van Der Poel, quando venceu esta corrida em 1990 e viver de acordo com o legado de seu avô, Raymond Polidor, um dos grandes nomes do ciclismo. Indo contra as estatísticas, Matthew atacou a 43 quilômetros de distância, o que é um alcance muito longo. O jovem vibrante não conseguia sentar e esperar mais. Normalmente, um ciclista não seria capaz de fazer um esforço semelhante, mais tarde na corrida, depois de gastar tanta energia. Seu ataque durou apenas seis minutos antes que o grupo principal o engolisse. Sua corrida havia acabado, ou foi isso que todos pensaram, que ele estava fora da equação. Os outros ciclistas experientes iniciaram seus planos, dividindo a corrida em vários grupos e na frente estavam o francês Julian Alaphilippe e Jacob Guglasen, da Dinamarca, seguidos por várias perseguições dispersas. Uma coisa sobre as corridas clássicas, que é diferente de outras corridas de bicicleta, é que as lacunas são mais difíceis de fechar. Uma lacuna de dez segundos, às vezes, leva à cooperação de várias partes concorrentes. Você consegue ver atletas que, não importa o que aconteça, não concordarão em trabalhar para o grupo, porque durante 99% do tempo, quando você é na frente e está puxando o pelotão, não terá mais força para o final. À medida que os quilômetros passam, tornou-se mais evidente para os líderes conseguiria sua fuga. Eles são informados que tinham um minuto de vantagem sobre o grupo principal, faltando apenas três quilômetros para o final. Com esta vantagem, Julian Alaphilippe e Jacob Guglasen voltaram seu foco um para o outro. Eles começaram um ataque e começaram a lutar como gato e rato, mas diminuíram seu ritmo significativamente. Para sua surpresa, isso permitiu que um atacante se juntasse a eles. Algo estava errado. Chegou um momento em que eles olharam por cima dos homens e lá estava Matthew Van Der Poel. Você provavelmente está se perguntando, como ele conseguiu? Primeiro, a dupla líder subestimou os ataques e optou por ignorá-los. Depois, as equipes e as emissoras confiaram fortemente em dados de GPS em tempo real, que nem sempre são precisos. Depois, todos perceberam que a espaço dada aos ciclistas e mostrada na TV não refletia realmente a situação. Mas nada disso teria importado se Van Der Poel não tivesse decidido empreender uma das perseguições mais épicas que você já viu no ciclismo profissional. Parecia um movimento desesperado no início. Mas depois, os atacantes individuais desistiram um após o outro, apesar do ritmo desafiador imposto pelo holandês. E como você pode ver a distância, que talvez seria seis ou sete, aí você vê esse grupo de oito, e você vê esse animal Van Der Poel na frente, e ele está puxando todos eles, e eles não conseguem nem passar pelos seus oponentes. O oitavo ciclista está balançando, não consegue segurar o guidão. Tendo feito todo o trabalho por dez minutos seguidos, você não esperaria que ele tivesse mais nada para um sprint. Mas o impensável aconteceu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Van der Poel O Correu com as Cores da Holanda, um privilégio que ele ganhou no verão de 2018, quando venceu o Campeonato Nacional Holandês Road Race. Passou a maior parte daquele dia na frente, mas a sua fuga falhou perto do final. Chegou a hora de correr em linha. Van der Poel ressurgiu. Vai para a glória, é a cinta da... Pode ser? É! É o Matthew Van der Poel, que saiu no interior. E o que é isso? Esse é o final mais maravilhoso. No final de sozinha, o Matthew Van der Poel passou por tomar a vitória. No entanto, este sprint gerou uma controvérsia. Disseram que Van der Poel deveria ter sido desclassificado porque agarrou e puxou seu oponente para fora do caminho durante o sprint, em uma violação das regras. Mas outros já contra-argumentaram que o oponente estava errado em fechar e impedir Van der Poel passar. Quem estava errado? Deixe nos comentários sua opinião. Ele atingiu a potência máxima de 1.700 watts e uma média de 1.300 watts durante todo o sprint. Mas ele não é velocista. A experiência no ciclocross de Van der Poel o transformou nesta potência com um conjunto de habilidades que lhe permitem competir nos níveis mais altos de quatro esportes. Ciclocross. Corrida de estrada. Gravel. Mountain Bike. Além de corrida, ele pode fazer contra-relógio muito bem. E quando precisa, seu manuseio na bicicleta de elite é imune aos paralelepípedos. Mas sua arma mais poderosa é sua explosão. Van der Poel é indiscutivelmente o melhor puncher do mundo. Um termo em francês dado para aqueles que são muito explosivos em pistas curtas e íngremes. Observem o quão rápido ele ultrapassa seus oponentes. E aí vem Van der Poel. Mathieu Van der Poel. O gap está fechado. Mathieu Van der Poel. Agora faz seu movimento. Ninguém pode responder. Este é o final perfeito para Van der Poel. Mathieu Van der Poel. Rida para o topo do clima aqui em Kendall. Van der Poel toma o palco. Você pensaria que tem sido um domínio total para ele nas categorias de sua idade. No entanto, há um homem que repetidamente lhe desafiava. Mas você pensaria que tem sido uma cobertura de vidas. Mas você também precisa fazer uma meta de vidas.